E você comentou da Anitta, né, dessa proximidade de vocês, eu lembro que eu vi numa entrevista uma vez, que você, eu acho que foi com a Foquinha, que você falou que você pegaria a Anitta e que não sei o que, e aí depois de um tempo, depois de um tempo você falou que super, né, acompanhava a carreira dela, depois de um tempo vocês apareceram amigas e tudo mais, e eu lembro que a Foquinha inclusive até falou, né, tipo, e aí, rolou não? E aí você deixou no ar, né, na época. Mas como foi, assim, tipo, pra você essa proximidade, né, com uma artista que hoje em dia tá tão em evidência, não só no nosso país, mas no mundo inteiro? É muito louco, porque quando eu conheci ela, eu conheci no aniversário dela, então eu falei assim, ah, gente, não vou ter muito contato com ela, porque vai ser o aniversário dela, ela vai até falando com os convidados dela e tal, só que na época eu tinha acabado de estourar a música Cai de Boca, e ela colocou no show dela, e eu falei assim, caraca, ela tá dançando a minha música, não sei o que, no festival. E aí eu conheci ela na festa de aniversário, e aí foi meio que rápido, assim, aí tá. Aí ela parou, ficou me elogiando, falando quanto era bonita, que não sei o que, eu fiquei assim, eu nem consegui dar um parabéns. Fala assim, meus parabéns, muitos anos de vida, sucesso, nem consegui falar isso, só fiquei olhando pra cara dela, assim, tipo. Aí, depois disso, ela foi, me convidou pra, entrou no grupo, né, botou todo mundo no grupo, eu, Lesha, Luísa, e chamou a gente pra um feat. E aí eu falei assim, óbvio que eu vou aceitar, gente, não tem nem como falar, não. Do nada, assim, ela cria o grupo no WhatsApp e fala, feat, gente, bora? Cara, cara, sim, foi muito louco, porque a gente começou, eu comecei a, 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 a frequentar a casa dela, e tipo, falei assim, ai, que era muito no seu show, porque, é, tinha acabado de estudar a música, eu não conseguia ir, e ela também tava fazendo muito show, aí quando teve no Rio, eu pedi pra ir, né, me convidei. Falei assim, ai, eu quero muito ir, aí fica a família dela, foi muito louco, porque, uma estranha, do nada, cheguei, já tava ali, no meio de todo mundo, da família dela, foi, foi maior o show, foi incrível. E aí, depois desse show, todo mundo começou a especular, que eu tava ficando com ela, sendo que não, ela só tava ali como fã mesmo, admirando o show dela e tal. E aí, teve o convite combate, aceitei, falei assim, óbvio que eu vou aceitar, tipo, e não tinha nem dois anos de carreira que eu, que eu, que eu tinha começado, né, e aí ela já me chamou pra fazer um feat com muitas mulheres, tipo, que, que eu, aham, e eu fiquei assim, ah, oh my God, não acredito. E aí, foi muito bom pra mim, porque eu, né, tinha, eu era mais nova ali, de, de carreira, e tinha a Lésia, tinha a Luísa, a Lésia já conhecia, a Luísa também conhecia ali, e foi muito bom, essa amizade, é, ficou mais forte ainda. E aí, teve a, a música Tô, Tô Preocupada, que ela escutou a música, falei assim, ah, eu escuto aí, mas não repara não que só, só era demo, né, faltava uma voz de outra, de outra mulher. E aí ela falou assim, ah, então essa menina sou eu, né, eu falei, tá, né, não vou falar não. Imagina, tá. Só que eu não levei fé, porque ela tinha outros trabalhos e tal, e aí ela ficou fã dessa música uma semana direto. Ah, vou botar a voz, hein. Aí, quando ela botou a voz, aí eu tive certeza que ela ia botar, fazer mesmo a música. Ela falou assim, ah, então, já que tu botou a voz, tu faz aí o clipe, faz o roteiro, faz tudo. Foi tudo ideia dela. Nossa, e o clipe ficou belíssimo, né, onde é que vocês gravaram? A gente gravou aqui em São Paulo, na, no, na ateliê da Andressa Salomone. Ah, ela é demais. Foi incrível. Nossa, um cenário maravilhoso. Ela não tinha aberto pra ninguém, né, e aí quando eu vim gravar uns clipes, aqui em São Paulo, minha empresária foi lá pegar umas roupas e ela viu o lugar e falou assim, nossa, a Rebeca tem que gravar um clipe aqui. E ela guardou esse lugar. E aí a gente mostrou esse lugar pra Anitta e ela falou assim, ah, então é aqui. Porque a gente tinha uma outra ideia, só que nem dá tempo. E a gente tinha, acho que dois dias pra produzir o clipe, porque ela ia viajar pros Estados Unidos pra poder fazer os trabalhos lá. Aí, então a gente teve que ir fazendo dois dias o clipe e ficou desse jeito aí. Saiu em dois dias, aquela coisa incrível. Demais, hein. E aí, como que é, tipo, a ideia toda foi dela, mas ela que dirige, tipo, ah, vem aqui agora, pega a câmera daqui. Então, o cenário já tava pronto, né, ela meio que dirigiu e fez a historinha de dar em cima dos caras e, tipo, quando a gente tiver no, porque lá tem vários cenários já prontos, né, o que eu achei muito legal. Até aquele trem também, é lá? É metrô. Metrô? Aham, metrô, avião, lanchonete, tipo, McDonald's. Tinha também uma cama lá, muito maneiro. Muito legal. E já era tudo de lá, tipo, lá tem, cada espaço tem uma temática. Tinha também de game, daquele jogo Comic Con também. Era maravilhoso, foi maravilhoso gravar o clipe lá. E foi muito engraçado, porque a gente tem, a gente conversa, troca várias coisas, né, música, trabalho. E ela se entregou totalmente pro projeto. E até quando lançou também, eu encontrei com ela lá na República Dominicana pra poder divulgar a música. E super bombou, que até chamou a atenção da Carrie B. Então, sinal que a gente fez um trabalho. Que foi pelo caminho certo, né? É, e a gente fez uma estratégia de marketing, meio que a gente brigou pras pessoas especularam que a gente ia brigar. De quem foi a ideia da treta? Tem ela, né? Ah, é sempre lá. Mas como que é? Tipo, ela manda um zap, miga, vamos tretar. Ó, seguinte, aí ela explica. Não, ela falou assim, então, tem duas opções. A gente revela logo o que é o fit, que não sei o quê. Ou a gente finge que a gente brigou. Para de seguir. Para de seguir. E aí especula que a gente brigou. E aí vai bombar mais a música. Falei, óbvio que são dois, né? Aí eu fui e aceitei. E aí foi aquilo. Todo mundo especulou, todo mundo falou. Ah, a gente já pode falar já que é o fit. Mas todo mundo tava comentando. Então, foi muito bom. O Bafafá foi uma estratégia da...